Hoje e amanhã a gente está fazendo esse atendimento, que é das 8h às 18h, um intervalo de duas horas, para também estar participando dessa itinerante que está tendo aí, que a prefeitura está fazendo esse evento. A partir do dia 5 de maio a gente vai estar também trabalhando o dia todo, vai ter um intervalo só de duas horas, porque dia 9 encerra o cadastro, então, a partir do dia 5 que vai dar no sábado, a gente vai estar atendendo, e dia 7, 8 e 9 também a gente vai estar atendendo aqui, funcionando das 8h às 18h. Quais são os serviços que o Posto de Atendimento Eleitoral em Santa Rita está oferecendo à população? Então, não só hoje, como até o dia 9, a gente está fazendo esse tipo de serviço para aquelas pessoas regularizaram os títulos deles. está dando uma oportunidade para as pessoas estarem regularizando. Então, dia 9 encerra o cadastro, aqueles eleitores que não comparecerem aqui no cartório, eles vão estar em possibilidade de votar nas próximas eleições. Pode acarretar também multa após o período eleitoral. Sim, até então, quem não fez o cadastro, até 30 de setembro, não gerou multa, só que a partir das eleições, quem não regrusar os títulos, a partir das eleições vai gerar multas. As pessoas que precisam transferir, precisam emitir também a primeira via do título e fazer a revisão biométrica, que já é obrigatória, podem emitir os demais documentos necessários no multidão de cidadania e depois passar pelo cartório eleitoral. Sim, ficou assim, as pessoas que procuram lá, vai primeiro lá fazer esses outros tipos de atendimento e vem no cartório para estar regularizando a situação dele junto à justiça eleitoral.